Música 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 E é isso aí, mais uma vez o canal Bora Pescar está na ativa Estamos aqui iniciando em Piranji Vamos, eu fiz a adaptação do material Eu acredito que vara da ponta grossa É para uma pesca mais pesada Tem jeito que não, o cara diz, ah não é não sei o que Mas a gente está testando aqui essa vara Da Otone, 3,90 Marca texto Esse é o material Aqui ó Isso aqui que está aqui atrás Da Otone E vamos ver o que vai dar Para sair aqui em Piranji São 4 horas, a gente vai ficar até as 5 e meia Está vindo Há uma barra de chuva ali E chuva eu não vou levar porque eu não estou preparado Para levar frio e dar praia, porque a chuva faz bastante frio Mas é isso aí Vamos descansar Vamos apreciar o céu, o mar E vamos dar uma pescadinha, valeu? Se pescar, tem que existir Já desejar desse dia Um menino lá do Geo Pesca Você pode também seguir o canal Geo Pesca O canal Bora Pescar Seguir também o canal História do Matudo Valeu! Mais uma vez o canal Bora Pescar está aqui em Piranji Olha, vamos fazer as barra aqui na água Pra sair, né? Porque vocês sabem o tempo da boletiva Essa coisa E tem que pegar uma coisa Para desprender A rua Que é a comprar A rua A rua A rua A rua A rua A rua E a rua 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 Um dublê aí de magre amarelo Um dublê aí não empuxou, tá vendo? Um empuxou Um dublê É um camarão, que é isso A parede tem um brilho de bagra amarela aí Liberar isso daqui Tirar ali, que tem que ter cuidado com esse animal que ele é perigoso Valeu, só liberar Pronto Aí vai ficar bem limpinha pra tirar foto Se quiser... Quer que eu tire com o senhor? Outro jeito de tirar foto Essa aqui é proibido, mas essa aí Mas ela não vinha É isso aí, a gente conseguiu Vai estar liberando ela agora Pode ir lá que a gente libera lá Eu vou segurar Aí, foi pra vir Pode soltar, solta e sai de pé Vai embora Pode também seguir o canal Geo Pesca Canal Bora Pescar Seguir também o canal História do Matudo Valeu!